E a ideia hoje é o atendimento da pessoa como um todo, no sentido de feito o diagnóstico, faz seus exames complementares e, se possível, já faz também o tratamento. Quer dizer, numa só vez, numa só ida ao consultório, você já consegue fazer esse procedimento como um todo, não precisando da pessoa retornar para o exame. Retina Pro Tchau, tchau.